Mar português Ó mar salgado Quanto do teu sal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos Quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fostes nosso ao mar Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena Quem quer passar Além do cabo bojador Tem que passar além da dor Deus ao mar O perigo e o abismo deu Mas nele espelhou o céu Fernando Pessoa, ele mesmo Amo esse poema Traz um seu também Um autoral pra gente também Da poetisa, Vânia Ótimo Vou trazer um que está na coletânea Da Clarice Lispector Sem anos de Clarice Lispector Fica à vontade Mesmíssimo Ali Em cismesmado Na mesma vida Dorme e acorda No mesmo quarto Cujo desejo mesmo É cair na cama E ser morfeu De som no quarto Na alvorada A casa calma Se abre ao sol É chegada É chegada a partida No começo De muitas páginas E ao voltar para casa Quer dormir cedo Pois vem novo amanhecer Da maioridade De um acordar ciclo Sem um novo enredo Do que realmente Gera sua real felicidade Os dias desbotados E bordados De sombra E desfrute Das mais diversas Formalidades Que consomem A energia Das novas manobras E dos flashes Da vida Que geram Novas possibilidades Mas de repente Essa mesmíssima Desperta Da crise Já não é mais o mesmo Por conta do sopro Sonho Que o acorda Em um instante Com uma nova expertise Para viver E pintar Paredes De um eu Estranho Vânia Pontes Menina da Luz Encantada Sobra do Ceará Menina da Luz Encantada Com os poemas Encantado Maravilhosa Muito obrigada Pela sua presença Volte sempre Vânia Vânia Pontes